Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara, desta segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2022. Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. Estão definidos os finalistas da competição. Na sexta-feira, o Santos não teve dificuldades e derrotou o América Mineiro por 3 a 0, em partida disputada no estádio Anacleto Campanella. No sábado, teve clássico na Arena Barueri, entre São Paulo e Palmeiras. O Verdão levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol marcado por Giovani. Porém, o episódio manchou o clássico. Já nos acréscimos do segundo tempo, três torcedores do São Paulo invadiram o campo e tentaram agredir jogadores do Palmeiras. Os jogadores são paulinos ajudaram a controlar os ânimos dos torcedores em campo, antes da chegada dos seguranças e também do policiamento. Ainda no meio do tumulto, uma faca foi arremessada da arquibancada por um torcedor do Tricolor, para o gramado, sendo encontrada por um jogador palmeirense, e foi entregue ao árbitro. Passados 50 minutos da segunda etapa, e com o clima mais exaltados, o árbitro decidiu continuar a partida, mesmo não havendo mais clima. A Federação Paulista definiu o local e o horário da grande final entre Palmeiras e Santos. A partida acontece nesta terça-feira, às 10 horas da manhã, no Allianz Parque, no aniversário da cidade de São Paulo. Paulistão 2022. Na abertura da competição, o Palmeiras encarou o novo horizontino na tarde deste domingo, e venceu pelo placar de 2x0, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em jogo antecipado da quinta rodada. Os gols do Verdão foram marcados por Zé Rafael nos acréscimos do primeiro tempo, e por Dudu logo no início da segunda etapa. Com a vitória, o Palmeiras larga na frente e lidera o grupo C, que conta ainda com Botafogo, Ituano e Mirassol. O novo horizontino está no grupo B, ao lado de Ferroviária, São Bernardo e São Paulo. Categorias de base. A Ferroviária estreou com derrota na Fan Cup Sub-17. Na tarde deste domingo, a equipe encarou o Corinthians, e foi derrotada pelo placar de 2x0, em partida disputada no estádio Parque São Jorge, em São Paulo. Esta é a primeira vez que a Locomotiva participa da competição organizada pela equipe do Palmeiras, que chega em sua quarta edição e retorna durante a pandemia do coronavírus. Em 2021, a competição não aconteceu. A equipe Grenat volta a campo nesta segunda-feira para encarar o Red Bull Bragantino, às 3h40 da tarde, novamente no Parque São Jorge. O Toro Louco foi derrotado pelo Palmeiras Sub-16, pelo placar de 2x1. Ferroviária. Marcelo Teixeira não é mais diretor de futebol das categorias de base do clube. O profissional pediu desligamento na noite desta última sexta-feira. Em nota publicada, ele enalteceu o trabalho desenvolvido nesses dois últimos anos, declarou torcida ao clube e que pretende reorganizar a vida. Já o clube ainda não se pronunciou sobre a saída do profissional. Nos últimos meses, Marcelo Teixeira foi especulado em diversos clubes do futebol brasileiro, como Vasco da Gama e Flamengo. O portal RCI Araraquara obteve a informação que o clube araraquarense já analisa nomes no mercado para ser o novo diretor de futebol das categorias de base e Teixeira seguirá nesta transição. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto